Workemon! Vamos lá para mais um mês de Workemon na empresa Xan Corporate. Eita, tá muito calor. O que é isso? Verão escaldante. Verão intenso. Alguns workemons podem não trabalhar. Compre condicionador de ar para que eles trabalhem. Isso vai ser em julho e agosto. Ah, é verdade. Dois se demitiram. Como é que faz para eu comprar? Deixa eu ver. Loja? Ahn... É aqui? Não é aqui a empresa. O que faz para eu comprar? Tá, eu ainda sou uma empresa F. Minha última conquista foi a empresa Senhora Extra. Ó, já estou cansada do bom chaveiro. Agora eu vou equipar o bom óculos. Equipou o item. Subi de level. Level 4. Você pode melhorar suas habilidades em minha sala ou minha empresa. Tá bom, não quero. Eu quero comprar o ar-condicionado. Como que eu faço para fazer isso? Ah, ganhei mais um pontinho de skill. Eu vou colocar em chance de hora extra. Olha só, ele não veio trabalhar. Os dois não vieram trabalhar. Gente, como eu faço para comprar um ar-condicionado? É na loja? O que é aqui? Pode se lembrar na aventura. Mas aqui na loja não tem nada. Tá, vamos ver o que eu tenho de presente hoje da minha mamacita. Bom colar mulher. Tá, quando eu estiver cansada do bom óculos mulher, eu vou colocar o bom colar mulher. Caraca, já foi uma semana e eu não fiz nada. Vamos na aventura. Vamos continuar aqui na cidade colher de ouro. Vamos ver se acontece alguma coisa diferente. Oxe, achei meu pai. Oi, bom, essa é uma querida amiga minha. Você pode esconder isso da sua mãe? Ela sempre torna tudo mais complicado. Olha só que velho safado. O presidente deve ter se assustado. Ele te deu todo o dinheiro que tinha. Eita, nós. 1.346 moedas. É bom achar meu pai às vezes, hein? Tá, aqui na cidade colher de ouro, eu achei meu pai. Eu só preciso pegar um digital mom menino, um canguru mom menino e um nepotismo mom menino. Bom, como são outros, não são personagens novos, vamos lá pra... Eu vou liberar essa parte aqui. Loja Casas Maria. Casas Maria, é aqui que eu vou comprar o ar-condicionado. 3K de moeda. Tá, poxa. Tá bom, vamos confirmar. Loja Casas Maria. Confirmado. O que tem aqui? Essa é uma loja de departamento. Eles possuem itens de luxo e veículos. Você também pode apostar com... Você também pode apostar com seus cupons e rubis. Então, faça-o quando não tiver nada na lista que você queira comprar. Tá bom. A loja renova a lista de itens a cada duas horas. Sorteio com cupons, sorteio com rubis, um avião, colar, anel. Gente, como assim level 20? Condicionador de ar não pode ser comprado. Você pode comprar o level 20. Preço, 300K de moeda. 300K de moeda? Não pode ser uma coisa dessa? Não pode ser. Como assim? Eu tô no level 4 ainda. Meus funcionários vão morrer de calor, gente. Já tá todo mundo em casa, velho. Ninguém foi trabalhar em plena segunda-feira. Mas aí, ó. Na terça-feira foi todo mundo trabalhar e tão pegando fogo. Pra compensar. Vou provocar mais ainda. Ih, só me deram... Ah, provoquei na hora errada. Ó, terça-feira ninguém foi trabalhar. Ah, mano. Eu tô muito nervosa com esse jogo. Eu vou ter que usar o cartão da mamãe. Tá, só consegui 768 moedas usando o cartão da mamãe. Que merda. Como é que eu faço pra aumentar o limite? Não aumenta o limite. Não aumenta o limite! Ah, que droga. Ah, ele tá com calor. O escritório está muito quente. O Orquemons não pode trabalhar por causa do verão escaldante. Você quer ir às lojas Casas Maria pra comprar um ar-condicionado? Quer dizer, condicionador de ar. Mano, mas eu não tenho dinheiro, velho. Preciso de 300k de moeda. Como assim? Isso é muito... É muito injusto. Tá, como eu cansei do Bom Chaveiro Mulher, eu vou vender ele. Por 500 moedas. Eu sou mercenária. Aqui é o Bom Colar Mulher. Gente, eu tô muito triste. Ninguém tá trabalhando. Ah, não. Mas é sábado. Pera. Vamos numa aventura. Aqui é o quê? Beverly Hills. Você quer liberar Beverly Hills por 4k de moeda? Mas eu já tenho pouco dinheiro. Eu preciso... Eu preciso empregar pessoas. A gente já tá na terceira semana e eu tô com menos dois empregados. Eu preciso de dinheiro. Digitalmon menina. Vamos gritar com ela primeiro. Menos 12 de orgulho. Vamos verificar o currículo agora. Ó, no episódio passado eu comprei mais um pontinho de energia. Aí agora eu posso verificar o currículo... Oferecer emprego duas vezes. 54% de chance dela aceitar. Ah lá. Helena rejeitou a proposta. Preciso de um salário maior. Não, não, não. Vamos mandar de novo. Isso é ótimo. Aí! Gotcha! Tá, conseguiu digitar o Mon. Eu vou tentar de novo porque tô com duas posições vazias lá no meu escritório, né? Então, vamos lá. Celso Frota. Nepotismo Mon. Menino! Celso Selvagem apareceu. Celso sugere 30 a 300 pro salário anual. Ah, ah. Vamos gritar com ele primeiro. Usar. Gritei. Foi pra 49% de chance. Ele desistiu? Não. Vamos verificar o currículo. Tá, foi diminuído 2 mil. Eu vou verificar o currículo de novo. Vou diminuir mais ainda. 25. Agora a gente manda o currículo. Oferece emprego. Quer dizer, oferecer. 51% de chance dele aceitar. Por favor, aceita, 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 aceita. Novo Orquemão. Por favor, a gente não é uma família sempre tentando conseguir emprego através de vínculos de sangue. A parte chata é que sempre dá certo. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Tá, agora eu tenho mais duas pessoas trabalhando. Só o Nepotismo Mon tá trabalhando aqui. Não é terça-feira. E o outro tá no fim de semana. Nossa, ele já veio trabalhar. Caramba. Vamos provocar todo mundo. Tá todo mundo trabalhando? Então, vamos lá. Nossa, eu tenho 6k de dinheiro só. E já tá na última semana. Vai todo mundo se demitir. Tô sentindo isso. Ai, meu Deus, o Picamon. O Digitalmon tá muito triste aqui de calor. Ai, eu provoquei eles na hora errada. Eles estavam em casa. E agora não dá pra provocar. Mano do céu. Eles tão trabalhando de... Ah, não. Tão trabalhando de noite mesmo. Ai, meu Deus. É fim do mês. Por favor, confirme o relatório mensal. Ah, 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 ah. Total de moedas, 5.660. Bônus de 56. Total de XP, 1.840. Bônus de 18. Pontuação de hora extra, 200. Pontuação de final de semana, 200. Pontuação da gerência, 7.974. Eu ganhei um F. F. Tá. Mano do céu. Vamos lá. Vamos fazer de novo aquele esquema que eu fiz no último episódio. O Kevin, ele é 70% leal a mim. É, mas eu já deixei de pagar ele no último episódio, né? Eu fui muito do mal. Mas só que o salário dele é 2.900 e pouco. Ó, lealdade 10%. Lealdade 14%. Então eu vou pagar o Kevin, uma pessoa muito barata. E o Raimundo, de XP. Eles vão se demitir, mas aí a gente no próximo mês... A gente acha outros workmons, vai. Vou pagar só eles dois. Ganhei um bônus de 56 moedas e mais 18 XP. Workmão Erika Freire, Helena Sarmento e Celso Frota se demitiu. Os três se demitiram mesmo. Por que você não pagou o salário? Pare de comprar carros, pague-nos. Eu não comprei carro nenhum. Pelo menos me pague, não vou pagar. Pare de ir ao restaurante, pague-nos. Eu nem como nesse jogo. Há milhões de workmons lá fora atrás de emprego. Você vai conseguir melhores. Eu recebi F em julho. O presidente checou o meu relatório mensal e enviou a mensagem. Ah, meu Deus. Eu vi o seu relatório mensal. Você tá fazendo alguma coisa? Esse aqui ele já tinha falado antes. Empresa Invisível. Ok. Vamos fazer melhor no próximo mês. Bom, vamos lá. Começar mais um mês. Eu só tenho o Kevin trabalhando. Eu vou provocar ele. Agora eles estão em casa. Gente, como que eu vou comprar essa caraca? Ah, gente. Vai demorar muito tempo. Vai acabar agosto. E eu não vou ter conseguido comprar o ar-condicionado. Eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui. Vamos tentar pegar um desses works que estão faltando. Espero que eu consiga. Ah, meu Deus. Achei uma caixa. Consegui o cartão presente. Será que eu não consigo usar esse cartão presente lá na loja Casa Maria? Ah, esse cartão presente é pra participar desse sorteio. Sortear um item de luxo pelo curso de 5 cartões presentes, você vai conseguir um item de luxo aleatório. Recebe itens apenas pra mulher. É, como eu só tenho 2 cartões presentes até agora, não vale a pena pra mim. Vamos lá, gente. Nossa empresa tá ruim. Vamos colocar alguma outra pessoa pra trabalhar aqui com nós. Nepotismo homo menino. Outro. Mas, é, o outro se demitiu, né? Jonathan Selvady apareceu. Jonathan sugere 35, 700 salário. Não. Vou verificar o currículo duas vezes. Baixou pra 32. Nossa, baixou bastante. Eu vou gritar com ele, porque ele tá muito orgulhosão. Baixou muito? Baixou bastante. Agora eu vou verificar o currículo de novo. Vou arriscar. E aí eu vou mandar o emprego. E ele vai querer o emprego. Proposta de emprego, vai! Boa! Essa técnica tá se saindo muito bem, hein? Vamos lá pra mais uma aventura. Aê, cangurumão menino. Sebastião Bessa. Sebastião Selvady apareceu. Vamos lá, Sebastião. Primeiro a gente vai gritar com você, porque seu orgulho aqui tá muito... Muito acima, muito elevado. 55. Eu vou verificar o currículo. E eu acho que eu vou gritar de novo. Baixou pra 30. Agora eu vou gritar de novo. Pra ele aceitar a proposta. Pra 40. Foi ótimo. O salário dele ainda é muito alto, mas... Eu preciso de moedas. Ele aceitou. Boa! Morquemão menino, novo. Não conseguiram o emprego após alcançar a maioridade. Ainda vivem na casa dos pais. Como um canguru na bolsa da mãe. Imune aos questionamentos dos pais. Quando vai arrumar o emprego? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vamos segunda-feira provocar eles. Ai, meu Deus. Ele não consegue trabalhar com tanto calor? Ai, mas eu não consigo comprar ainda. Gente, eu acho que todos os meus funcionários vão se demitir. Porque eu não tenho ar-condicionado. Eu não vou conseguir chegar em 300k. Não vai dar. Vamos contratar mais uma pessoa, vai? Vamos ver se vem o Pikachu menino aqui. Quer dizer, digitar o mão menino. Vem digitar o mão menino. Ah, veio um intercambista a mão. Tá, muito dinheiro. Vamos verificar o currículo. 29, foi bem efetivo. Agora a gente grita com ele. Duas vezes, eu acho. Foi super efetivo. Não, eu vou mandar o currículo dele já, que eu acho que ele aceita. Se ele não aceitar, eu mando a proposta de novo. Falo, tem certeza? Você tem certeza? Olha lá. Preciso de um salário maior? Não. Você tem certeza? Tá bom, então. Já era. Roberto saiu triste. A culpa é sua, ridículo. Podia ter aceitado. Temos 3k de grana. Eu espero que eu consiga pagar todo mundo. Eu acho que não vai dar. Eu acho realmente que não vai dar. Bom, mas se bem que é só agora. Julho e agosto, né? Eu posso, talvez, tentar comprar mais pra frente. Se tiver liberado mais pra frente, né? Esse mês eu quero pagar todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. É muito ruim não pagar as pessoas. Cara, ninguém tá vindo trabalhar nos finais de semana, velho. Como assim? Vamos tentar empregar mais uma pessoa pra ela começar a trabalhar segunda-feira. Cangrumou o menino. Agora tá vindo vários. Só porque não vinha antes. Enzo Seixas. Enzo Selvagem apareceu. Vamos gritar com Enzo. É, agora a gente verifica o currículo. Foi super efetivo? Foi mesmo. Vamos baixar mais? Ah, não. Não vou baixar mais, não. Vou tentar deixar assim. Eu podia tentar baixar mais. A chance é de 56%. Saiu. Aumenta o salário nem fudendo. Vamos lá, de novo. Tem certeza? Enzo. Ficou. Bora trabalhar, gente. Mas ainda bem que o mês de agosto está acabando. Quase. Ai, moça, eu não posso fazer nada com o seu calor, velho. Desculpa. Será que os próximos meses, no final do ano, como vai ser frio, que é frio normalmente em outros lugares fora do Brasil, eu vou ter que comprar um aquecedor? 5k de grana. Espero que eu consiga pagar todo mundo. Vamos lá, gente. Trabalhem. Vamos lá. Ah, gente. Meus bichos estão morrendo. O que é isso? Ah, eles estão conversando. Que safados. Oh, o Nepotismo Mom aqui ficou trabalhando. Parabéns. Fez hora extra. Virou. Dobrou o turno. Vixe, a última semana. Ele veio trabalhar sábado. Vamos provocar ele. Nossa, ele trabalhou sábado, o dia e a noite. Esse cara merece o salário dele. Quem é ele mesmo? É o Enzo. É fim do mês. Por favor, confirme o relatório mensal. Eu ainda sou uma empresa F. Total de moeda, 6.315, mais 63 de bônus. Total de XP, 1.930, mais 19 de bônus. Pontuação de hora extra, 200. Pontuação de final de semana, 200. Pontuação total, 8.727. Nota F de gestão. Tá, olha, eu consigo pagar a maioria das pessoas. Eu, com certeza, vou pagar o Enzo. Coitado. Eu acho que vai ficar assim mesmo. 2.500 é muito. 2.463. Ah, é isso mesmo que vai ficar, ó. É assim mesmo que vai ficar. Ganhei um bônus de 63 moedas e 19 de XP. Sebastião Bessa e Jonathan Gotoy se demitiu porque você não pagou o salário. Já tô acostumado com isso, né? A secretária era o pior. Hã? Como assim? Era um secretário. Para de comprar coisas caras, pague-nos. Há milhões de orquimãos lá fora atrás de emprego. Você vai conseguir melhores. Você recebeu um F em agosto como nota de gestão. O presidente checou o seu relatório mensal e ele enviou uma mensagem. Eu vi o seu relatório mensal. Hum, você adora seus orquimãos, né? Nova conquista liberada. Meu chefe é provocador. Não descanse. Dê um tapão no cara. Tadinho. Ganhei mais um rubi. O relatório de agosto foi confirmado. Vamos fazer melhor no próximo mês. Vamos fazer melhor no próximo episódio também. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto aí embaixo. Se inscreva no canal. Compartilhe com pessoas que vocês acham que vão gostar de Orquimão. E é isso. Até o próximo episódio, galera. Beijinhos. Valeu, falhou.